Nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social pra quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás. Ofertas úteis, ponto da moda. Você compra, você usa. Sapato masculino, tipo drive-in, quarenta reais. Tapete feucudo, multiuso, cinquenta por um, apenas trinta e nove e noventa. Toalha Santista, banho gigante, cores fortes, vinte e quatro e noventa. Tem ainda essa super promoção. Camiseta mormais, cem por cento algodão, quarenta reais. Gente, por que comprar uma camisa comum se você pode comprar uma camisa mormais por quarenta reais? Ponto da moda, onde a qualidade e preço baixo se encontram. PUC TV Esportes e uma seleção de anunciantes. Window Blue, proteção com transparência. Alto Líbano Caminhões, o seu revendedor Potom. Center Casa, a casa da construção. Tatico, barato todo dia. WAM, de portas abertas para receber todos os sonhos do mundo. E ponto da moda, chinelo cartago massageador com o menor preço do Brasil. Apenas trinta e nove e noventa. Olá, galera. Boa noite. O PUC TV Esportes começa agora. Ontem o Goiás perdeu para o Flamengo 3 a 0 e sua situação no Campeonato Brasileiro só piora. Amanhã tem o Atlético contra o Botafogo. E novidade no Tigrão, mas uma novidade bem conhecida. O Frontini está de volta para encerrar a carreira no Goianão 2020 e depois assumir a diretoria de futebol. Esses são alguns assuntos do programa hoje. Aliás, essa volta do Frontini é o tema da nossa pergunta do dia que está nas nossas redes sociais. Vai dar certo como diretor de futebol do Vila Nova? Você responde, utilize o YouTube, utilize o nosso WhatsApp, tem o Facebook, o Twitter, o Instagram. É só participar com a gente. E comigo aqui, o André Isaac e o José Roberto Silva. Boa noite, José Roberto. Boa noite, Pasqueta, André. Boa noite. Amigos de casa, o Atlético precisa reagir amanhã. Não ganhou do Vasco. Ah, o estreia do Luxemburgo. Luxemburgo é genial. Ah, não ganhou do Bahia, que tinha sete derrotas consecutivas. Eu falei antes. O Bahia tinha sete derrotas. Mais dez jogos pela frente. Ele não terminaria com 17 derrotas seguidas. Mas também não era obrigatoriamente o Atlético a ser o time a deixar o Bahia quebrar essa sequência negativa. E deixou. E perdeu agora para o Atlético Mineiro, naquele que é o seu melhor lugar para jogar, que é fora de casa. Mas dessa vez ele não aprontou. Agora amanhã contra o novo Lanterna, aí não dá mais. Não dá mais para esperar. A gente espera a volta do Dragão. Tudo bem, André Isaac? Tudo bem, Wendel Pasqueta. Boa noite para você, para o José Roberto Silva e para todo mundo acompanhando a PUC-TV. A situação do Goiás piorou com essa derrota? Acho que não. Porque pouca gente esperava que o Goiás fosse ganhar esse jogo. O Goiás não pode é perder para o Ceará. E a gente começa com o Brasileirão. Ontem o Palmeiras goleou o Corinthians em São Paulo. No Allianz Parque teve show do Palmeiras. Olha só essa troca de passes até chegar nos pés de Rafael Veiga. Daí foi só escolher o canto. 1 a 0. Para o segundo gol a receita foi a mesma. Bola com qualidade no ataque. E William deixou Luiz Adriano com o gol aberto. 2 a 0. E se a troca de passes estava tão envolvente e Vinha surpreendeu com esse lançamento para Luiz Adriano, Rafael Veiga chegou chutando tudo para fazer o terceiro. E o Corinthians ainda ajudou. Gabriel deu esse chute para trás e Luiz Adriano estava lá esperando na banheira. Palmeiras 4, Corinthians 0. A nossa leitura de jogo não foi boa hoje. Isso acontece? Acontece. Mas não pode acontecer contra um time rival. Contra um time que tem tecnicamente uma equipe bem consistente. Então nós demos oportunidade. A equipe do Corinthians 0. Mas ficou muito mal. Foi o pior jogo. É bom que toda a torcida, que agora nos aplaude, que nos aplaudam também nos momentos difíceis. Porque aí é que se vê a verdadeira torcida. Mas ninguém dentro do Palmeiras quer ganhar mais que os jogadores, que os treinadores e a estrutura. Nem os nossos adeptos. Eu sei que eles querem ganhar, mas podem ter a certeza que não querem ganhar mais do que a equipa técnica e que os jogadores. Porque é disto que nós vivemos. O detalhe é que até o primeiro gol estava lá e cá. O Corinthians tinha perdido dois gols de cabeça com bola raspando a trave e tudo mais. Aí depois o Palmeiras deslanchou o André para cima do Corinthians. Tem atleticano aqui que gosta, né? Por causa do Wagner Mancini. E por que também ajuda o Atlético ali? Porque eles estão perto na classificação, né? Corinthians e Atlético. Eu acho que o resultado de vitória do Palmeiras é um resultado normal. O anormal foi o placar. O Wagner Mancini está recuperando sim o Corinthians. Dia desse, goleou de cinco. Só que perdeu a mão nesse jogo. Quando tomou um, tomou dois. E aí desconcentrou, não conseguiu mais jogar. Aconteceu mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras contra o River. O jogo da volta. Era para ter sido de quatro. Nove vezes mais. Então é um jogo em que acontece esse tipo de situação. Só que não é a regra geral. O time do Corinthians, por mais que seja inferior tecnicamente, coletivamente falando, em relação à equipe do Palmeiras, não é time para tomar esse tipo de goleada, não. Zé Roberto, hoje eu conversava com o companheiro Tim, ídolo da galera do Vila, sobre o bigode. Tem jogadores que são notas 6, 7, assim. Bons de bola. E que ganharam tudo. O bigode é um deles, né? Ganhou tudo no Corinthians, no Cruzeiro, e está ganhando tudo no Palmeiras. Já ganhou o Brasileiro e tudo mais. O Zinho, lembra do Zinho. Ganhou tudo no Cruzeiro, no Grêmio, no Flamengo, no Palmeiras e na Seleção. Bom de bola. Não era aquele cracaço. E tem mais gente que é assim também, né? Assim que vai tocando e tal, e por onde passa, ganha tudo. O bigode é um desses. É, mas ajuda muito, né, Pasqueta? Não é aquela questão aí de sorte. De estar no bolo e, ah, tô lá e tal. Não, eles jogam, ajudam, são bons. Não é o talismã, né? Exatamente. Tem aquele talismã que faz um gol aqui, outro ali. A gente tinha o Tupanzinho, tinha o Dinei, jogadores corintianos. Mas aí, esses dois que você citou, o Zinho, campeão do mundo, titular na Copa de 94, é um jogador que tinha muita qualidade. Nunca foram protagonistas. No time do Zinho tinha, no Palmeiras, o Edmundo, o Evair, o Edilson. Lá no Mengão, de 87, tinha o Zico, o Bebeto. No Cruzeiro tinha o Alex, no Grêmio tinha outros. Mas caras que estão ali jogando toda hora e ganham. É, se não tivesse ele, né, talvez não... E titulares, né? Não, não teria sido. É, então o Willian tem muita, muita qualidade. Passou aqui pelo Vila Nova, marcado por gols, gols perdidos. É, mas depois disso ele alavancou aí e brilha. Agora um jogo de muita velocidade, o Corinthians apostou ali numa linha de impedimento. E o Palmeiras estava muito bem treinado aí pra fugir dessa linha de impedimento. Daqui a pouquinho a gente retoma o Brasileirão com a derrota do Goiás pro Flamengo. Atualiza a classificação e já mostra a próxima rodada também. Olha, você sabia que com a película Window Blue você diminui o consumo de combustível do seu carro? Você já sabe que a Window Blue é a película que te protege do calor e ultravioleta em seu carro. Mas você sabia que ela te ajuda a economizar combustível? Ao reduzir a sensação térmica ao Window Blue, naturalmente te faz usar menos ar-condicionado, gastando menos combustível. Em pouco tempo, seu investimento retorna pro seu bolso. Testada e recomendada pela Skin Cancer Foundation. Window Blue, sinta a diferença no seu bolso. Window Blue, sinta a diferença no seu bolso. Não tem erro. Agora vamos com os gols bonitos do fim de semana. Primeira opção, Johan, do Atlético Mineiro. Ele aproveitou o rebote da zaga no peito e bateu de primeira, lá no ângulo. Ainda na Série A, a Pituca bateu mascado. A bola sobrou para o Soteudo, que aproveitou e fez de voleio. Na Série C, Biancucci, do Vila Nova, da entrada da área, bateu de chapa no ângulo. O goleiro Pegorari não pôde fazer nada. E o bom é que esse gol aí foi o gol do acesso do time colorado. Na Série D, olha que batida impecável do Rafael Tavares, do Mirassol. Para encerrar, Cléo Silva, do Novo Horizontino, passou por um, tabelou com o Pereira e finalizou no alto. E agora é com vocês. Volta aí nas nossas redes sociais, mas não sei não, eu tô com um palpite aqui que vai ganhar um. O mais bonito foi esse aí, ó. Camisa branca. De camisa branca com detalhes de vermelho. Esse foi do Johan, do Atlético Mineiro, que tá lá emprestado pelo Palmeiras. Tem de camisa branca, ó. Bonito também, hein? Do Soteudo. Acho que o segredo aí foi ter a camisa branca. A maioria aí tava de branco. Aí, mais um de branco, ó. É, não sei não, hein? Vai votando aqui no nosso WhatsApp, 985-99-1000. Falando aí no WhatsApp. Pasqueto, André e Zé Roberto. Boa noite. Eu acredito que vai dar certo, pois o Frontini tem experiência de campo e acho que vai ajudar no futebol. Já é a opinião aqui da galera. Vai ser bem melhor que o Arley, porque jogou em muitos times. A Taíde. Pô, Taíde, se for contar isso, então ele vai ser o melhor do mundo. O Frontini, porque o que ele... Depois que ele saiu do 13... Jogou no Campinense. E jogou em outro. Aí já não sei. Jogou em mais dois. Ele nem mudou de cidade. Ele passou da série C, do 13, pra D, pro Campinense, lá em Campina Grande. Tem um companheiro aqui, que não deixou o nome e já votou no gol do Soteudo também. E mais um aqui. Apesar de achar o Palmeiras mais time, vou torcer para o Santos. Marcelinho Carioca prometeu que se der o contrário, ele vai desfilar pelado na Avenida Paulista. O brasileiro não merece ver isso. Marcelinho tá arrumando um jeito de aparecer, porque já candidatou umas 30 mil vezes aí e nunca ganhou também. Ele passou em 2019 pelo Jaraguá, pelo Cianorte. Em 2020 pelo 13, pelo Campinense e pelo Costa Rica. Do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul. Depois do 13, que era o mesmo campeonato do Vila, ele já passou no Campinense e no Costa Rica. É, porque o Campeonato Sul Mato Grosso do Sul foi encerrado agora, no fim do ano. Aliás, com aquele campo lá de Campo Grande, destruído. Lá ele fez dois jogos e um gol. Qual campo, Zé Roberto? O Morenão. Morenão? O campo do Morenão. O campo mesmo, né? O resto deve estar... Uma beleza. Tipo o Mozar Veloso do Carmo. Se o campo não presta, né? Você imagina... Tipo o Mozar Veloso do Carmo. É, de Rio Verde, né? Que nunca vale nada nos últimos anos. Que é totalmente abandonado, né? Estádio simpático e tal, mas ninguém cuida, né? O povo não passa uma tinta. E lá no campo do Morenão, eu vi o clássico, os melhores momentos do clássico, quando eu estava de férias, lá na região, o campo é só buraco. Aí não dá, né? Tem mais terra do que... Terra dura do que grama. Recado do Ponto da Moda. Certeza do melhor preço. Ofertas úteis Ponto da Moda. Você compra, você usa. Sapato masculino, tipo drive-in, quarenta reais. Tapete feucudo, multiuso, cinquenta por um, apenas trinta e nove, noventa. Toalha Santista, banho gigante, cores fortes, vinte e quatro e noventa. Tem ainda essa super promoção. Camiseta Mormais, cem por cento algodão, quarenta reais. Gente, por que comprar uma camisa comum se você pode comprar uma camisa Mormais por quarenta reais? Ponto da Moda. Onde a qualidade e preço baixo se encontram. Não tem erro. Passe no Ponto da Moda e faça suas compras. Já já voltamos e a derrota do Goiás para o Flamengo ontem será o assunto aqui no PUC TV Esportes. 3x0, muita chuva e o Goiás segue na zona do rebaixamento. Atenção para as ofertas Center Casa. Tinta Lustol Cerrado Balde, dezoito litros, neve e gelo, cento e cinco e noventa. Cica Top 100, impermeabilizante, dezoito quilos, quarenta e dois e noventa. Arga Massa Quartzolite AC2, vinte quilos, dezenove e noventa. Velha ondulada, três meia meia por um e dez seis milímetros, cento e nove e noventa. Center Casa, a casa da construção. Ofertas assim. Atenção para as ofertas, dezoito e oitenta e nove. Beba com moderação. Ao escolher qualquer uma das opções de massas da Cristal Alimentos, seja sêmola, sêmola com ovos ou grano duro, nos mais variados cortes como espaguete, pene, linguine, ninho, parafuso e toda a diversidade de macarrões que você já conhece, existe a certeza de que a sua família está consumindo um produto de qualidade irretocável. geração após geração, cristal alimentos, pureza que alimenta a vida. Você nasceu para mudar, para encontrar novos caminhos, se adaptar a qualquer cenário e transformar a sua jornada de conhecimento na mudança que você quer ver no mundo. Vestibular PUC Goiás 2021. Você no centro da mudança. Transfira seu curso. Ou faça uma segunda graduação na PUC, com desconto de 30% na mensalidade. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. E ontem, na Serrinha, deu Flamengo para cima do Goiás. Veja como foi. Debaixo de chuva, o Goiás começou ameaçando na bola parada. Rafael Moura cabeceou para fora. Na sequência, o Flamengo respondeu com o Gabigol mandando para a rede, mas o Bandeira pegou o impedimento. E não demorou para o Gabigol sair cara a cara e marcar de novo. E mais uma vez impedido. 0x0 e jogo que segue. O Goiás revidou. Jefferson mandou para a área e por pouco Rafael Moura não abriu o placar. Cabeceou para fora. Até que o Flamengo recuperou a bola perdida no meio campo e Diego colocou a rascaeta de frente para o gol. O uruguaio ainda contou com o desvio para fazer 1x0. O segundo tempo começou com o Diego arriscando de fora da área. E com o Shailon conseguindo esse cruzamento pela direita. No rebote, Rafael Moura teve a chance outra vez e mandou por cima. O Flamengo atacou com o Bruno Henrique, que serviu para Everton Ribeiro colocar Tadeu para trabalhar. Mas no lance seguinte, Fábio Sanches acabou tropeçando. E Bruno Henrique passou para Gabigol, que não se emocionou na hora de mandar para a rede. 2x0. O Goiás tentou com o Figueira esquentando a mão do goleiro Hugo, mas a bola não entrava. Figueira ainda tentou na jogada individual, mas quando jogou para o meio, Vinícius chegou atrasado. Até que na saída de bola tudo deu errado e Pedro acabou ficando cara a cara com o Tadeu. Foi só jogar no contrapé para fechar o 3x0 do Flamengo. Nós tínhamos uma esperança, até pelo momento que eles viviam. E o momento que nós vivíamos de pontuar, de fazer no mínimo um ponto. Infelizmente, o jogo se desenhou de uma maneira que realmente nos surpreendeu. Nós não conseguimos jogar bem. Tivemos alguns erros, o que acarretou na vitória do Flamengo. Mas nós trabalhamos sim, nós temos sim uma margem de... de erro mínima, para poder somar pontos e sair da situação que realmente está ficando mais difícil. Fica mais difícil cada rodada que passa. E fica, porque são seis pontos do Fortaleza hoje, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. É a tal da derrota normal, Zé Roberto? É. O Flamengo tinha que ganhar esse jogo aí. É como o Atlético tem que ganhar amanhã do Botafogo. até mais. A obrigação do Flamengo era maior ainda. Ganhou apertado lá no Maracanã, né? Apertado, apertado. Gol do Pedro no final. Ontem o Pedro fez de novo no final, mas nem precisava. O Flamengo fez dois gols no começo, nenhum valeu. e aí depois conseguiu abrir vantagem e o Goiás jogou muito mal. Muito mal, muita chuva também, uma chuva incrível. Acabou prejudicando ali o Fábio Sanches, principalmente no segundo gol, que ele escorrega, e não sei, no terceiro gol, né? Ele vai sair ali... Ele sai jogando errado no terceiro gol. Recebe o abafo, né? Eu digo assim, não sei se a chuva prejudicou ele também naquele gol. O outro ele escorrega, não tem cobertura, estava sozinho, o pessoal não acreditou que o errado poderia acontecer, mas é um resultado normal. porém, o Goiás, ele precisa do anormal para escapar do rebaixamento. E ele vinha fazendo. Contra o Inter, foi prejudicado pela arbitragem, e agora, contra o Flamengo, foi prejudicado por ele mesmo. André Isaac, outra derrota do Goiás, que deu uma melhorada, no entanto, continua na zona do rebaixamento. É, mas não pode desanimar por causa dessa derrota, porque essa derrota, ela é normal. Perder para o Flamengo, que está disputando o título, é normal para o Goiás, que desde a primeira rodada do campeonato, está na zona de rebaixamento. Inclusive, na maior parte delas, na lanterna do campeonato. Então, o Goiás não é um time que demonstrou, ao longo da competição, ser uma equipe em condições de jogar de igual para igual contra o Flamengo. pode acontecer do Flamengo perder, tropeçar contra times que estão na zona de rebaixamento? Pode. Mas, na maioria das vezes, isso não vai acontecer. E, nesse período em que o Goiás está sendo comandado pela dupla Augusto e Glauber, essa foi a equipe mais qualificada individualmente que o Goiás já enfrentou. Então, tem que ter muita calma nessa hora. o Goiás está numa situação muito difícil, está na UTI, mas com o Palmeiras totalmente distraçado, reserva, um monte de gente com Covid e ainda no meio de outras competições, poupando jogadores. Não, foram muitos jogadores com Covid aquele dia. Os principais não vieram... Esfacelada, né? Não veio quase ninguém. Eu penso que você, para justificar o resultado de ontem, está desqualificando a vitória do Goiás contra o Palmeiras. Não. Nada a ver. Contra o Palmeiras, o Goiás ganhou porque a equipe do Palmeiras estava esfacelada. Porque, se estivesse inteira, seria uns 3x0 igual do Flamengo, provavelmente. O Goiás tem 8x0. Eu não contava, Zé, com o Goiás ganhando esse jogo, não. E nem do Inter lá. Na minha matemática do campeonato, o Goiás tem chance contra esses times intermediários tipo o Ceará. Bora para essa matemática. Coloca aí a classificação. Faltam 8 jogos para o Goiás. Quinta-feira tem o Ceará e o Goiás não tem o Breno, que está suspenso. O Goiás ainda pega Atlético Mineiro, em casa. Ok? O Goiás ainda pega o Atlético Mineiro em casa. Pega o Fluminense fora. Pega o Santos fora. O Goiás pega o Ceará em casa. O Bragantino em casa. O Vasco fora. O Bahia fora. E o Botafogo em casa. São os jogos que o Goiás tem no Campeonato Brasileiro. Repare que ali perto dele ele tem o Vasco, ele tem o Bahia, e ele tem o Botafogo que é do campeonato dele. O Ceará, não vamos considerá-lo, afinal está lá com 39 pontos. Além de ganhar... Mas é uma equipe intermediária que o Goiás tem condições de vencer. É isso que eu quero colocar. Além dele ter obrigação, Zé Roberto, 26, 26, com 15 ele escapa? 41 hoje? É, hoje está dando 40 e meio o aproveitamento aí do... Bora arredondar para cima? do esporte, do aproveitamento do esporte, do Vasco e do Fortaleza. Então, ele tem que, assim, impreterivelmente, como diz meu pai, ganhar do Vasco, ganhar do Bahia... Para fazer 41, ficar redondo... 5 pontos. 5 vitórias. 5 vitórias, em 8. Mas aí, impreterivelmente, ganhar desse aqui, Botafogo em casa, Vasco fora na última rodada e o Bahia fora. E aí, nessa matemática do André, misturando com parte técnica, Ceará e Bragantino, que são os times que estão ali mais perto. Que eu imagino que sejam mais fáceis ou mais tranquilos, por exemplo, do que o Santos, que quando coloca a molecada fica melhor do que o time principal, do que o Fluminense, que está sonhando com o Libertadores. Do que o Atlético Mineiro. E do que o Atlético Mineiro, que eu não vou nem colocar, que ele está nessa conta do descartável junto com o Flamengo. É, o Red Bull Bragantino, está jogando muito mais que o Fluminense. Está jogando bem. Está jogando muito mais. É que eu fui por objetivo, entendeu? Assim, eu fui por colocação na tabela, sabe? Que nem quinta-feira aqui não pode deixar escapar. De jeito nenhum quinta-feira o Ceará aqui. Não, não pode, mas assim, o Flamengo estava em crise, né? O Flamengo estava em crise. Mas aí você vê a escalação, Zé, é custoso, né? Não, mas o mesmo time jogou com o Ceará, ué. Então está enrolado. O mesmo. Porque o Ceará foi lá e ganhou do Mengão no Maracanã. Então enrolou o bigode bonito. O Ceará é muito bom, né? Depois perdeu em casa para o Bragantino. Perdeu para o Red Bull Bragantino. Como diz aquele amigo nosso, é um perde-ganha danado esse campeonato. principalmente o Ceará, era para estar melhor, igual o Dragão, que estava com um fôlego aí para fazer coisa maior, mas perdeu duas para o Goiás. Mas a projeção hoje, então, é para cinco vitórias. É, porque nesse momento quem tem 32 mantendo o aproveitamento, e são três times com 32, e só precisa pegar um por enquanto, vai ficar com 40 ou 41. Então, para você pegar 40 ou 41, o Goiás tem 26, cinco vitórias, ele faz 41, e aí, na pior hipótese, iria para o desempate. Mas a gente tem rendimentos terríveis nesse momento, como o do Fortaleza, né? Fortaleza, se ele vier com um rendimento recente, ele não vai passar de 37. Porque caiu bem. É muito difícil perder. O Goiás com o aproveitamento atual do Augusto e do Glauber escapa? Você tem essa conta? Ah, não. Tem que fazer, tem que pegar o número de jogos, o que eles somaram de pontos. Mas a caminhada é essa, André. Antes desses dois jogos, estava no segundo turno em 54%. Acredito que não escape, porque aproveitamento aí vai ser do quê? De quase 60 ou de 60, né? E eles não têm esse aproveitamento. Não têm, é muito ponto. O time tem que ganhar cinco em oito, cinco vitórias em oito jogos. O Goiás em momento nenhum teve esse rendimento. Isso tudo é consequência do início de trabalho ruim, as trocas de técnico, a não troca, as decisões equivocadas. Isso tudo está culminando agora, né? Os amigos começam... Os amigos começam a fazer aquelas contas em caderno, quando você morava lá em Palmeiras, você devia fazer demais, né, Zé Roberto? Quem mandou aqui foi Ulisses Reis, de Trindade. Últimos oito jogos do Goiás. Goiás e Ceará, empata ou perde? Santos e Goiás, perde. Fluminense, empata ou perde? Goiás e Atlético, perde. Bahia e Goiás, tem chance de vencer. Goiás e Botafogo, tem chance de vencer. Goiás e Bragantino, perde. Vasco, empata ou perde? Então, vou fazer aqui... Só foram dois jogos. Eu vou fazer aqui a projeção otimista do Ulisses. Pegando de trás pra frente, um ponto contra o Vasco. Depois, três contra o Botafogo, quatro. Mais três contra o Bahia, sete. Um ponto contra o Fluminense, oito. E um ponto contra o Ceará, nove. 26 com nove, 35. Não vai. Né? Fica. Dá 62,5 o aproveitamento que o Goiás precisa. Você pode ver aí depois quem tem esse aproveitamento e onde está. Está lá em cima, lá no... É isso aí. Bom, quinta-feira, então, o Goiás volta a jogar contra o Ceará aqui na Serrinha. Atenção para o recado dos caminhões Foton que estão conquistando o Brasil. E a gente mostra um campeão de vendas, o Minitruck, que tem o potente motor Cummings e o câmbio ZF. é um veículo liberado para ser utilizado na cidade e nos grandes centros. É econômico na estrada, robusto e forte para o campo. É confortável, completo de fábrica, tem direção hidráulica, vidro e trava. E ainda um diferencial, pode ser dirigido com o CNH categoria B. A equipe da Alto Líbano facilita a implementação, seja para carroceria, plataforma ou baú refrigerado. Foton é muito mais negócio. Alto Líbano Caminhões, Avenida Goiás Norte, 3722, telefone 62, 39420144 e WhatsApp 62, 981567560. Quem foi bem ontem foi o Daniel de Pauli, quando entrou no jogo. Acho que o Glauber e o Augusto podiam pensar no lugar do Bajio, o Daniel de Pauli, que é mais ali o meia. O Bajio é mais o cara de lado. É, o Daniel, ele é um meia que jogava também de lateral esquerdo, na base, e no profissional e foi lançado de volante. Eu já vi ele jogando de tudo quanto é posição. Eu já vi ele jogando no profissional do Goiás esse ano, desde o Goianão com o Ney, de volante, de lateral e de meia ontem foi a primeira vez. Pois é. E ele foi bem ontem. É a posição dele, né? Chuta de fora da área, passa a bola com o pé direito, apesar de ser canhoto. É um jogador realmente muito habilidoso e é o contrário do Figueira no posicionamento, né? Porque o Figueira é o volante que eles lançaram de meia e ele é o meia que foi lançado de volante. Eles vão se achando ali. O Figueira deu também na reta final do jogo ali e teve os seus momentos também, né? O jogador... Pondou uma no rosto do Felipe Luiz que ficou lá bravo. Foi. Tomou um cartão. Agora eu não lembro se ele tomou um cartão, mas o Felipe Luiz ficou olhando pra ele e ele só olhou e saiu. Mas a escalação do Flamengo ontem, quando você pega... O Felipe teve problema com o Fernandão, né? No começo do jogo. Foi. Foi. Troca de farpas, um xingando o outro e gente apartando. Pegando pelo pescoço. Exatamente. Olha aqui, a rodada do Brasileirão, a próxima, já será retomada amanhã. Se bem que essa que mostramos, o jogo do Goiás, tem uma partida pra acontecer ainda, que é a do Corinthians. Bahia. Bahia-Corinthians no dia 28. Olha aqui, amanhã às 5 da tarde, hein? A gente mostra os gols e o que rolar no jogo aqui no PUC a partir das 7 da noite. Botafogo e Atlético. Aí tem Bahia e Atlético Paranaense, Grêmio e Atlético Mineiro, Coritiba e Fluminense, São Paulo e Internacional. Esse é o jogo que vale a liderança do Brasileirão na quarta. Também tem Bragantino e Vasco. Quinta, tem Flamengo e Palmeiras, Goiás e Ceará, Fortaleza e Santos, Corinthians e Esporte. Bora com informações do Atlético agora, que amanhã pega o Botafogo. Oferecimento WAM Brasil de portas abertas para receber todos os sonhos do mundo. São quatro jogos sem vencer no Brasileirão. O ataque do Atlético não funciona. E para o jogo contra o Botafogo nesta quarta-feira, Janderson, que marcou diante do Atlético Mineiro, deve ganhar outra chance como titular. A gente está criando, mas estão pecando um pouco ali no texto final, né? E acho que essa pergunta que você fez aí, eu quem decide é o professor, né? A gente tem uma equipe muito qualificada, tanto eu como meus companheiros estava na posição que vem jogando. Então, o Atlético é uma equipe, sai um, entra outro, está jogando todo mundo igual. Então, eu confio bastante no Marcelo Cabo e sei da confiança que ele tem em mim também, mas o que ele escolher, eu vou confiar e vou estar trabalhando sempre, dependendo se eu esteja titular ou não. e o jogo no Rio de Janeiro é contra o Lanterna do Brasileirão. O Botafogo tem apenas 23 pontos. Adversário ideal para voltar a vencer? Para Janderson, não é tão simples assim. Mesmo que eles estejam ali abaixo da tabela ali, mas a equipe do Botafogo é uma equipe muito qualificada e não adianta a gente chegar lá no jogo achando que vai ser fácil só porque ele está lá embaixo, porque não vai ser. Todos nós sabemos da qualidade da equipe do Botafogo e encarece a partida como uma final. A gente vem de alguns empates, derrotas, sem vencer, mas a gente precisa vencer amanhã e vai encarar esse jogo como uma final. Marcelo Cabo não confirma a escalação, mas de acordo com o atacante atleticano, os erros dos últimos jogos foram corrigidos. creio eu que amanhã a gente vai fazer um excelente jogo, deu para a gente acertar alguns erros e se Deus quiser vamos sair daqui com os três pontos para a Goiânia. Show de bola. E o Botafogo, hein? Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Está mal, vai cair, hein? Aliás, deixa eu ver com o Leonardo Barão o negócio aqui. Ô Barão, você acredita na permanência do Botafogo, garotinho? Boa noite para você, Pasqueto. Eu não acredito que o Botafogo possa se manter na primeira divisão. Ao longo da competição, o clube conquistou apenas quatro vitórias. Terá que acumular muito mais nessa renta final para se manter na elite do futebol brasileiro. É uma campanha muito ruim a do Botafogo, mesmo que consiga vencer nessa quarta-feira. Não acredito. que tenha fôlego para conquistar outras vitórias. O técnico Barroca vai manter o Diego Loureiro no gol. Ele tem 22 anos e é o terceiro goleiro. Mas o Gatito está machucado. O Diego Cavalieri também, embora tenha treinado hoje, mas não reúne condições de jogar amanhã. Então, o Diego Loureiro será mantido. O Kevin, que foi mal mais uma vez, foi substituído, inclusive, no intervalo do jogo diante do Santos. deverá perder a condição de titular. O Cascardo poderá ser confirmado. Marcelo Benevinuto, Canu, zaga do Botafogo, e o Vitor Luiz na lateral esquerda. Meio campo com o Zé Welleson, Caio Alexandre, o melhor do time, e o Bruno Nazário, que oscila demais durante as partidas. e o ataque, provavelmente, o Matheus Nascimento, começando jogando, e o Matheus Babi e o Pedro Raul, dois bons jogadores de área. O Botafogo faz uma campanha muito ruim, ainda o último suspiro para alguns otimistas, que seria uma vitória diante do Dragão. Pasqueta. Ok, Leonardo Baran, situação do Botafogo não é nada boa, e o Atlético está devendo. O Marcelo Cabo, Domingo, disse assim, não, se você pega o primeiro tempo de um, ele foi falando dos jogos, se você pega o primeiro tempo do Grêmio, com o segundo tempo do Bahia, com o primeiro tempo do Fluminense, ele foi fazendo um remendo? Segundo do Vasco. É, para falar que o time não caiu de rendimento. Mas o produto final mostra isso, Zé Roberto. São quatro jogos sem vencer, e pegou dois da zona em casa e não deu conta de ganhar, ué. É, um momento muito ruim do Atlético, é claro que esse jogo de amanhã está longe de estar ganho, né? O Atlético vai ter que correr 100% para ganhar o jogo do Botafogo. Evidente que tem que ganhar, mas para ganhar tem que correr 100%, porque a meninada do Botafogo o que resta é correr, né? Porque, como disse o Baran, aí não dá, não tem a menor condição, e a situação já para a Série B já é preocupante. Imagina, sem dinheiro de Série A o Botafogo na Série B, e o Atlético amanhã pega esse fogão aí, André. Aconteceu o que está acontecendo com o Cruzeiro, né? O destino do Botafogo está sendo esse. Refundar o Cruzeiro seria a solução? É a única solução, porque o Cruzeiro quebrou. O Cruzeiro quebrou, ele não tem mais escapatória. Aí é golpe. É, mas assim, aquele Cruzeiro, ele faliu. É cambalacho, né? Esse é o verdadeiro golpe, né? Esse é o verdadeiro golpe. Não aquele que falaram. E aí, estão pensando, isso já pensam no Botafogo já há algum tempo, né? Aí tentar criar SA não deu certo, entra um povo lá, não deixa, vira um rolo. O Doni, o Doni atrapalha. Daqui, né? Mandando energias negativas. E o Atlético parou de jogar. Parou de jogar bem. Porque antes tinha resultados que o Atlético não conseguia. E a gente falava, nossa, mas o Atlético jogou bem. Se seguir desse jeito assim, as coisas vão dar certo. Só que o time está oscilando bastante. O ataque não faz gol. O centroavante fica lá isolado, sem alternativa de jogada. o time perdeu mais um jogador, perdeu o Ferrares. Parece que o time perdeu um pouco aquela pegada que tinha. Esses dois resultados em casa e depois essa derrota fora que é normal, isso aí já deixa uma ponta de preocupação. A pontuação do Atlético é muito boa. Falta muito pouco para atingir o objetivo de escapar do rebaixamento. só que não pode ficar deixando para os últimos jogos. Tem que aproveitar e contra o Botafogo tem que bater. Intervalo, galera. Daqui a pouco tem a volta de Frontini para o Vila Nova. Encerra a carreira como jogador e depois vira diretor, hein? Pegamos imagens de arquivo ali do mito do Tigrão. Você nasceu para mudar. Para encontrar novos caminhos, se adaptar a qualquer cenário e transformar a sua jornada de conhecimento na mudança que você quer ver no mundo. Vestibular PUC Goiás 2021. Você no centro da mudança. Inscreva-se. Faça seu curso de graduação numa universidade de ponta e mude seu destino. Vestibular PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Ao escolher qualquer uma das opções de massas da Cristal Alimentos, seja sêmula, sêmula com ovos ou grano duro, nos mais variados cortes como espaguete, pene, linguine, ninho, parafuso e toda a diversidade de macarrões que você já conhece, existe a certeza de que a sua família está consumindo um produto de qualidade irretocável. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza que alimenta a vida. O Goiás da Sorte já realizou o sonho de milhares de pessoas e chegou a sua vez. Essa semana tem dois supercarros e muito dinheiro, isso mesmo. Só no quinto prêmio tem um lindo Quid Life. No quarto prêmio tem um lindo Mob Easy e do primeiro ao terceiro prêmio tem cinco mil reais além de dez prêmios no giro da sorte. Tudo isso por apenas cinco reais, só cinco reais e com dupla chance de ganhar. Vem fazer parte desse time de ganhadores. Ao adquirir este título você pode contribuir com a Vai Brasil. Goiás da Sorte e sua felicidade é aqui. A galera está aqui comigo no Twitter também. Um abraço para o Luiz Fernando que contesta aqui a opinião sobre o Daniel de Pauli. Valeu Luiz, um abração, é torcedor do Goiás. E o Vitor Kunert também está aqui com a gente acompanhando o PUC TV Esportes. Ele não está gostando não do Daniel? Não, ele acha que o Daniel de Pauli não está rendendo o que pode não. Disse aqui inclusive que ele devia caçar um trem para fazer isso. Estudar. Ele justifica aqui você mesmo falou joga em tudo quanto é posição. Mas eu respondi aqui no debate de ideias mas põe na meia para jogar na dele o Figueira de segundo volante são as posições dos caras. Ontem eu não vi o Rafael Moura em Luiz falando mal publicamento do Fábio Sanches igual ele fez com o Jefferson e com o companheiro Figueira tem que olhar isso também porque no dia que foram os meninos que erraram lá ele pá 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 foi no microfone ontem e o Tadeu no gol do Pedro bola fraquinha passou no meio da perna dele também não viu o Moura reclamando dos mais experientes não. valeu Luiz um abração continua com a gente aqui bora lá olha só o gol do Biancucci ganhou coloca para rodar no final aí Black Mamba Black Mamba e sua equipe em cima todos comandados por Black Mamba sabia né André é o diretor é o novo diretor já convocou reuniões e o bicho está pegando aqui na Poco TV olha só recado da Center Casa a Casa da Construção hein bora lá com todas as ofertas Argamassa Quartzolite R$19,90 Baci Casa com Caixa Acoplada R$439,90 Gresalato Polido Delta R$43,90 Infermeabilizante Cicatope R$42,90 Peelha Ondulada R$109,90 Tinta Lustol Cerrado Balde de 18 litros Neve Gelo R$105,90 Center Casa a Casa da Construção Goiânia Nerópolis e Senador Canedo você queria falar alguma coisa do Moura? é assim não fala nunca né do da patota ali dos jogadores mais experientes é igual o treinador treinador quando o cara da base erra ele sapateia lá na na lembra do Hélio com o Michael na beirada do campo levanta a poeira quando é um um experiente ele fica quietinho e o Bolívar aqui no Oba com o Kaique nossa senhora o homem todo deu assistência pro gol do acesso o homem que o Bolívar não colocou se fosse domingo o Bolívar lá sabe quem está ali na ponta direita Pelezinho metendo um cruzamento pra bola sair lá do outro lado mas o Márcio já tinha dado uma sapateada já também é né com o Kaique e o Márcio foi corajoso porque ele ressuscitou o Gilcinho colocou o Gilcinho com todo respeito tirou o Lamineiro colocou o Biancucci o Gilcinho o Gilcinho não fez por merecer hein cara o Bolívar avisou né o Gilcinho tava pedindo passar aí botou no jogo lá Imperatriz tirou não voltou mais um homem pro campo olha só o Frontini tá de volta ao Vila Nova como é que é essa história é pra jogar ou pra ser diretor ou pra ser os dois confira a reportagem do André Isaac o Vila Nova anuncia o atacante Frontini está de volta primeiro para ser jogador e encerrar a carreira e em seguida se tornar diretor de futebol ele já vem se preparando há alguns anos pra assumir um dia essa função e pra nós é um motivo de grande alegria ele ter aceitado o desafio ainda tem um além ainda pra queimar dentro de campo a gente acredita que ele ainda também pode colaborar conosco aí nesse nesse campeonato goiano também na Copa Verde que se aproxima com duas passagens pelo Vila Nova 26 gols marcados 3 acessos um título da Série C outro da segunda divisão goiana o atacante agora está de volta de volta para encerrar a carreira aos 39 anos de idade eu me preparei bastante pra chegar nesse momento e psicologicamente eu tô 100% decidido mas primeiro eu quero me dedicar dentro de campo pra terminar de uma forma justa honesta transparente e me dedicando ao máximo sobre a função de gestor eu já venho me preparando há um tempo eu acho que os meus 20 anos de carreira diz muito isso mas eu tinha que ter a humildade que eu tinha que passar lá de aula eu tinha que estudar eu recebi esse convite o ano passado e eu não me senti preparado e eu tinha que reconhecer isso daí eu acho que não seria justo com o Hugo e também não seria justo comigo assumir uma função com a cabeça apenas dentro de campo Frontini tinha dinheiro para receber do clube e esse acerto de agora resolve tudo que é uma ação que bom que se diga iniciou-se ele cobrando cheques devolvidos pelo clube então o nosso combinado aqui com ele eu sou bem franco transparente ele não quer nada além do que esses cheques o valor desses cheques atualizados que é o mais justo possível então e ainda de forma parcelada e em longa data ainda então é é só agradecer a ele o reconhecimento que ele teve que faltou ao Vila também para com ele um jogador de três acessos o Vila não ter a época conseguido pagar os dias trabalhados do atleta eu acredito que a nossa conversa foi menos de cinco minutos ele me propôs esse tipo de acordo com esse parcelamento que era o que ele podia fazer no caso o presidente e eu aceitei eu não vejo nada fora do normal também não quero receber nada além do que eu já ia receber lá atrás do que eu trabalhei que eu acredito que qualquer pessoa iria fazer isso na verdade não tinha uma ação e sim os cheques para ele receber e ficou tudo acertado ali entre ele e o Vila Nova penso que jogando aqui a gente podia até pular essa parte mas vocês ficam à vontade ele vai vir para jogar os jogos finais do Goianão 2020 será que já joga quinta lá contra o craque em Pameri? depende da condição dele é um jogador muito profissional pois é 39 anos absolutamente profissional e como gestor Zé Roberto jogando aí jogou pelo 13 pelo Campinense pelo Costa Rica seguidamente então vai fechar a carreira dele aí nesses poucos jogos Copa Verde o presidente falou ali também né que começa agora essa semana não para o Vila mas para para esse denso por exemplo penso que tem perfil né tem perfil o cara muito muito esclarecido né o Frontini é muito esclarecido porque o torcedor pergunta nesse momento o tal conhecimento de mercado né para contratar porque é isso que o torcedor quer saber será que o Frontini tem contatos para contratar montar um time para a Série B ali junto com o presidente Hugo Jorge o Wagner Bueno que é o gerente de futebol a Hugo já monta muito bem o time então ele já tem aí essa referência dentro do Vila mesmo né que é o presidente ele vem para uma função que não não tinha que antigamente era do Hugo que o Hugo assumiu a presidência e continuou igual o Adson lá no Atlético então o Frontini vai ser um luxo aí é claro que agora o Vila muda de patamar né vai para para a Série B do Brasileirão agora contato é o que ele mais tem né é porque jogou no mundo inteiro e aí André Isaac é ele como jogador é apenas uma homenagem que o Vila faz ele está decidido a se aposentar então vai jogar um mês praticamente um mês e meio e aí depois ele vai para essa nova função é contratar hoje no futebol é uma uma maneira que de uma maneira que buscando essa qualificação profissional é isso aí contribui com a experiência que ele já tem porque hoje não é só receber a ligação de empresário e mandar o cara vir tem que fazer por exemplo como faz o Atlético eu acho que ele vai ter um papel muito mais importante se ele conseguir ajudar esses caras esses meninos do sub-23 subirem conscientes para o profissional se ele ajudar nessa transição entendeu também também é importante então ele se qualificou fez dois cursos e tem mais a experiência dele no futebol tem o perfil dele e o Hugo deve ter sentido isso dele porque mais do que nós o Hugo conviveu com o Frontini nas duas passagens que ele teve na equipe do Vila Nova então ele deve sentir como é ele no dia a dia porque também ser um diretor de futebol você tem que gerir pessoas você tem que coordenar um departamento você tem que chefiar um departamento mexer com várias personalidades mexer com situações saber tomar decisões na hora certa então a experiência dele de vida como jogador contribui bastante e vai ter lá do lado dele o Wagner Bueno que já vem desempenhando essa função e é um cara seríssimo e sistemático um cara muito muito reto muito sério o Frontini tomara que dê certo tomara mesmo que dê certo porque é identificado com o Vila Nova e se der certo vai ser ótimo porque agora o Vila Nova é série B olha tático barato todo dia atenção para as ofertas para amanhã quarta-feira kit shampoo e condicionador pantene ou resma de papel A4 Suzano 15,89 desodorante aerosol antitranspirante Nivea ou salsicha hot dog perdigão quilo 7,85 azeitonas verdes inteiras vidro campo belo 6,85 refrigerante fanta laranja 2 litros ou leite condensado tradicional leite bom 3,88 extrato de tomate elefante o pote 3,35 caderno brochurão capa dura 2,95 cerveja petra puro malt lata 2,38 capioca tradicional de céu 1,69 macarrão instantâneo Nissin lamen ou biscoito recheado balduco 98 centavos amaciante de roupas IP 5 litros 12,19 lava roupas em pó homo sanitize e higieniza 1,11 89 tatico barato todo dia portal shopping P7 centro papião parque campinas e garavelo nesta mesma coletiva o Hugo Jorge Bravo presidente do Vila Nova ele falou da covid-19 tá com medo depois que viu lá o remo com 15 infectados após a comemoração do acesso e o Vila depois da festança que fez aqui ontem com trio elétrico carro aberto e tudo mais acompanhe quanto as comemorações é lógico que isso aí ela 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 nos preocupa falar que não preocupa vou estar sendo leviano é um momento de grande alegria onde ali tá todo mundo exaltado o nível de alerta nosso que é normal no caso da prevenção a covid querendo ou não diminui há uma um vamos dizer um corpo a corpo jogador com torcedor diferente então é preocupa sim mas sim como nós fomos abençoados aí durante todo o campeonato a gente espera também que a gente passe livre desse coronavírus aqui da melhor forma possível é foi uma festança né cara tudo errado né o Vila relaxou no protocolo e um negócio que eu não entendi não tenha maiores consequências mas ali relaxou o time que foi talvez da Série C foi o mais cuidadoso pra que os jogadores do Sub-23 lá no trio só pra aumentar a aglomeração sim pra que ah eles estavam no elenco pô mas segura a onda o Vila vai disputar uma final de campeonato brasileiro aí Zé Roberto não é um brasileirinho não brasileiro que tinha Fluminense Corinthians Grêmio Escambal segura a onda dos caras velho tava todo mundo lá em cima do trio aglomerado combinado acho que era uma carreata né foi uma festança no seu rádio era uma carreata inclusive o pessoal do Vila que nos atendeu muito bem lá em Itu aí já tem um jogador sem máscara ali é o Danley é? é o Mário Henrique aquele ali é o Mário Henrique aí o povão o Danley tá cabeludo agora é deixou o cabelo crescer é o Dan Alberto é então o Mário Henrique já teve Covid né já teve Covid tá se achando aí protegido é e quem teve Covid por três meses não faz nem exame é então ele vai ele vai jogar né se não tiver novos problemas como sintomas e tal mas isso é de menos né agora o exagerou né isso que o Pasquete falou aí é é o óbvio do óbvio né no máximo é a comemoração e com quem tava chegando né porque o Sub-23 quem ficou aqui não vai pra lá né Sub-23 cara ele tá num momento assim importantíssimo tem final domingo tem final domingo aqui contra o Ceará segura a onda e até a pergunta foi feita me perdoa agora não lembro quem fez a pergunta foi feita no seguinte sentido e dando o exemplo Begeli o Begeli perguntou o Remo fez a comemoração pelo acesso só o Brusque que é um fenômeno e sim mas o Brusque o Brusque quase todo o time pegou ah então foi aquele negócio de rebanho é não e aí quando você pega você nem faz exame durante três meses então o Brusque ele ainda tá naquela faixa é e o o Remo ele fez a comemoração do acesso e teve 15 casos no elenco entre comissão técnica e jogadores tanto é que eles estão pedindo adiamento a partida e assessora de imprensa não e o Tigrão tem exame amanhã pra jogar com o Crack e depois pra jogar com o Remo é quinta então é um exame atrás do outro agora e esse povo do Sub-23 é quinta pra jogar domingo é quinta ou sexta haja cotonete haja exame vamos embora o Villa pode ter uma ideia na quarta-feira do que vai ser ah tá pra quinta e pra sábado e pra domingo porque quinta é o Crack sábado é o Remo e domingo é o Ceará haja nariz pra enfiar aquele negócio tchau Zé Roberto até valeu André um abraço até amanhã galera meio dia e meia tem Brasil Esportes e a gente volta às sete da noite olha o gol do Biancucci ganhou o papo dinâmico acontece toda terça-feira aqui na PUC TV Goiás com temas de interesse social eu professor Daniel Barbosa conto com a presença de especialistas renomados para esclarecer as suas dúvidas então não se esqueça temos um encontro marcado terça nove e meia da noite oi gente querida está começando o nosso programa combina e eu já quero fazer uma pergunta pra você o que combina com você o que você tem feito tá te deixando feliz sabe que existe um estudo que vale muito do nosso comportamento que a base é a pesquisa que dita as tendências e esse estudo já foi realizado uma tendência boa eu tenho pra te dizer o artesanato a prática das artes manuais está olha em ascensão hoje no programa a gente vai falar sobre isso então eu sugiro que você fique com os olhos bem abertos e os ouvidos atentos porque o programa hoje vai ser bom demais vem comigo o combina está começando